E a gente abre essa edição, infelizmente, para falar de estragos. Choveu forte ontem, no fim da tarde, em Rio Preto, viu? E como sempre, houve transtorno, avenidas alagadas e árvores caídas. E nós vamos direto na cidade falar com a repórter Carla Esquisato, que está ao vivo aqui com a gente e tem mais informações. Carla, como está a situação hoje em toda a cidade? Bom dia para você. Oi, Jéssica. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Hoje o dia está sendo para tentar resolver tudo o que aconteceu, né? Dia de limpeza também, até porque a chuva causou alguns estragos aqui na cidade, viu? Hoje pela manhã, inclusive agora, está chovendo um pouco também. Ontem à noite também continuou chovendo, depois da tempestade. Hoje pela manhã, eu e o cinegrafista Marcos Augusto percorremos alguns locais aqui de São José do Rio Preto para mostrar esses estragos, viu, Jéssica? Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 20 árvores caíram. Foram mais de 20 chamados aí de árvores que caíram. Nós preparamos então uma reportagem para mostrar esses estragos. A árvore foi arrancada pela raiz. Troncos e galhos ficaram caídos pela avenida Dr. Hubert Richard Pontias, na região leste de Rio Preto. Um lado da pista ficou interditado. Seu Vanderlei, dono da barraca de frutas, que fica bem ao lado da árvore, estava no local na hora da chuva e diz que nunca viu nada igual. De repente começou a chover graniza e venta forte, foi aumentando e virou um ventaval mesmo. Aí a árvore começou a cair e eu gritei para eles. Aí todo mundo correu atrás da barraca, mas não teve como escapar não. De acordo com a Defesa Civil, foram mais de 40 milímetros de água em menos de uma hora de chuva. Esse foi o volume maior registrado nos últimos 12 meses. Consequências não só nas avenidas que ficaram inundadas, mas também essas aqui, olha só. Foram mais de 20 árvores caídas. A redondeza aí caiu bastante árvore, causa um transtorno danado, né? Ficamos sem energia aqui ontem até umas, acho que era uma hora da manhã. Molhou bastante o nosso material aqui ontem, então foi terrível. Imagens feitas por moradores e que circulam nas redes sociais mostram que o volume de água alagou as principais avenidas de Rio Preto, entre elas Alberto Andaló, Murchidionce e Badibacite, onde foram realizadas obras anti-enchente. Este carro ficou praticamente encoberto, motoristas se arriscando no alagamento. A forte chuva também fez transbordar o vertedouro da represa municipal e alcançou a Praça Cívica e a Avenida Filadelfo-Goveia Neto, também contemplada pelas obras, que custaram mais de 164 milhões de reais. Toda a área leste foi mais afetada pelas correntes de ventos, pelas rajadas de ventos. Então, e vários carros também acabaram sofrendo aí com a enchente nas principais avenidas de Rio Preto. Passageiros do transporte público também foram prejudicados. Esse vídeo mostra como o terminal central e a rodoviária ficaram. Alguns passageiros não conseguiram chegar às plataformas de embarque, principalmente na área onde param os ônibus intermunicipais. O coronel da Defesa Civil orienta a população. Tomar aquelas precauções de praxe, que é não atravessar, não tentar atravessar quando há enxurradas, quando há locais alagados. Aguardem. Eu sei que é um transtorno, você vai ter que chegar um pouco mais tarde em casa, mas é muito melhor ter uma paciência, né, nesse momento, do que fazer parte de uma ocorrência. E uma informação muito importante, viu, Jéssica, é que segundo a Prefeitura, principalmente aqui onde nós estamos, na Avenida Badiba City, as obras anti-enchente seriam para suportar um volume de até 100 milímetros de chuva. Mas ontem choveu menos da metade disso e a gente viu o transtorno que causou, né. As obras aqui na Avenida começaram em 2015, foram concluídas no começo deste ano. Em nota, a Prefeitura de Rio Preto informou que foi montado um esquema emergencial para avaliar os estragos causados pela chuva e fazer os reparos necessários. Durante toda a noite, equipes da Defesa Civil e das Secretarias de Obras e Serviços Gerais começaram também a fazer a limpeza. Apesar do elevado número de ocorrências, como pontos de alagamento e queda de árvores, felizmente não houve vítimas. O prefeito Edinho Araújo solicitou à Secretaria de Obras um relatório completo do projeto anti-enchente para análise. Segundo dados do Núcleo de Sementes de Rio Preto, o volume acumulado de chuvas nas últimas horas foi de 62 milímetros. Jessica, eu volto aí com você. É, Carla, eu acho que agora, no momento, a orientação para os moradores da cidade é tentar manter a calma, desviar aí dos pontos em que houve esse alagamento e, claro, esperar aí uma resolução sobre essa situação aí da Prefeitura, né? Então, obrigada pelas informações e um ótimo trabalho para você.